Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de O Bom Dia Vai à Bola. Temos aqui connosco já o nosso habitual painel. Aqui na imagem, por cima de mim, tenho Fernando Mendes, um homem com mais de 40 anos de experiência no futebol profissional, agente e empresário. Em cima à minha direita, Jaime Monteiro, jornalista e comentador analista do Bom Dia. E aqui também à minha direita, mas do lado de baixo, o nosso ilustre convidado. Temos o prazer hoje de estar com Paulo Gomes, treinador português, mais um treinador da diáspora que neste momento está a treinar na Arábia Saudita. Graças à Covid-19 está também em pausa, como todo o mundo, aliás, está em suspenso. Encontra-se neste momento a falarmos do Luxemburgo. Quanto ao Paulo, tem 45 anos, é natural de Vila Nova de Gaia, antigo jogador profissional, passou por clubes como a Naval 1º de Maio, por exemplo. Teve também a sua passagem enquanto jogador pelo Luxemburgo. É treinador e diretor de formação no Alueda, da Arábia Saudita, e colaborou várias vezes com o Bom Dia ao longo dos anos, tendo uma das suas mais marcantes colaborações sido o resumo também dos destaques do Euro 2016 que Portugal acabou por vencer. Muito boa noite, meus senhores, e boa noite a CIC que está aí em casa. Conseguem ouvir-me todos bem? Vamos então aqui ao nosso painel. Começaria pelo Fernando. Pergunto aqui pelas suas condições, se consegue ouvir-me como há pouco. Para mim está ótimo, está excelente. Muito bem. E aproveito já para dar as boas-vindas ao Paulo e que este seja mais um programa à Bom Dia. E esperemos que sim. A mesma pergunta vou fazer aqui ao Jaime e depois vou dar o direito aqui também de resposta um bocadinho ao Paulo. Sim, tudo impecável. Boa noite a todos. E Paulo, já agora pronto, para sabermos se realmente tivemos aqui uns contratempos, cerca de 10 minutos de espera para que reuníssemos as condições necessárias, mas penso que agora também já está tudo resolvido. Bom, antes de mais, boa noite a todos. E é que é um enorme prazer que estou aqui com vocês, sobretudo para falar de futebol, que é aquilo que nós mais gostamos. Pelo menos da minha parte. E, de facto, estes problemas técnicos atrasaram-nos aqui um bocadinho. Eu peço desculpa por isso, mas já está a solucionar. Todos eles fazem parte. Pronto, é natural que comecemos então também esta aqui entrevista e a seguir um curto debate. Mas vamos começar pelo Paulo. Uma carreira enquanto jogador profissional, como eu disse, passou por vários clubes. Como é que se iniciou no mundo do futebol? Eu sei que acabou por dar os seus primeiros toques no Sporting de Espinho, salvo erro. A partir daí, como é que surgiu a sua carreira? Os primeiros toques não dei no Sporting de Espinho. Os primeiros toques dei na escola. Dei na escola. E por me lembrar disso agora, é uma coisa que faz imensa falta hoje em dia. Se quer ver os medos a jogar na rua, é... Com uma alegria tremenda e só... Bastava lavar a bola debaixo do braço e já nos chegava. Mas não, comecei no Futebol Clube do Porto. O meu falecido avô lavou-me os treinos de captação na Constituição e acabei por ficar. e foi lá que eu comecei. O Sporting de Espinho foi o meu último clube da formação. Pronto. Muito bem. Pronto. Segundo, então, aqui os dados que tenho. Pelo menos, só tenho o último clube da sua formação porque estou aqui a ver júniores. Neste caso, o Sub-19. Portanto, sim. Já agora, perguntava também aos nossos dois convidados. Lembro dos seus primeiros toques na bola. O Fernando também tem passado enquanto jogador e também treinador. Foi na escola? Foi aquele futebol de rua que o Paulo diz sentir falta de ver? Onde é que começou? Sabes que eu já tenho a idade dos dinossauros e nós jogávamos na rua. E horas, fio. Horas. Horas. Era até não se ver nada. vir a uma mãe, normalmente eram as mães com o pau ou com o chinelo por fim ao jogo para irmos para casa. Portanto, e essa ausência do futebol de rua hoje nota-se na qualidade do futebol jogado. Na qualidade do jogador, tecnicamente, e na qualidade do futebol jogado, como é evidente. Portanto, eu, por acaso, comecei bastante cedo e esta é uma discussão extremamente importante porque era um rapaz dotado para a questão de diferentes esportes. no liceu, fazia parte da seleção de futebol, dando bola, de basquete e de badminton. Na tropa da seleção de futebol e da seleção de atletismo, onde, inclusive, foi medalhado nos campeonatos, no Jamor, da força aérea. Era, portanto, um homem mais eclético, é verdade? Completamente, completamente. E hoje, por acaso, e este aproveitamos o facto de estar aqui um treinador, e essa discussão hoje está em cima da mesa. É uma questão, precisamente, por onde eu quero. Eu queria só ir em primeiro ao Jaime para terminar, então, este ciclo e dar também a resposta ao Paulo, se ele concorda que realmente esse futebol de rua, esse tecnicismo, começa a desaparecer, uma vez que o Paulo está também ligado ao futebol de formação, sendo, neste momento, até coordenador. Bom, eu sou um pouco mais jovem, mas acho que ainda se joga futebol na rua, pelo menos em alguns sítios, ou talvez em terras mais pequenas ou mais rurais, ainda há bastante esse hábito. De resto, não tive nenhuma experiência no futebol de campo, só no futsal, onde entrei também com oito anos, onde joguei aí durante uns anos, e até depois acabar por ir para outros desportos, como o voleibol, e depois para o karaté, onde fiquei mais tempo, mas, portanto, a minha experiência de futebol quase se resume ao de rua. Portanto, eu diria que ainda se joga futebol na rua. Eu não sei de onde é que vem o Jaime, mas futebol de rua... Eu penso que... Já só em África. Não sei, não sei. O jogo é muito pouco. Hã? Muito pouco. Não, em África. Não, em Portugal não. Em Portugal não sei, sinceramente, por acaso agora apanhaste-me, dado que seja um jovem, foi apanhado. Ok, eu tenho muitos... São muitos os anos de ausência do nosso país, mas sou do interior, sou do interior, e já ninguém joga futebol na rua. Por acaso fico, fico, fico... Acho que ainda são capazes... Fica a promessa de percorrermos um dia Portugal e encontrarmos aí uns belos campos com balizas feitas de bidons por esses campos de tribo fora. Vamos a isso. Eu acho que fica a promessa feita. Paulo, a sua opinião já agora quanto à opinião do Fernando, concorda ou não concorda? Este futebol tecnicista acaba por morrer um pouco com os jogadores a começarem a jogar desde cedo já em campos de futebol e com treinadores afetos ao seu desenvolvimento? Paulo, Paulo. Está fora do jogo, Paulo, novamente. Eu não sei se o Paulo nos consegue ouvir neste momento. Não sei se terá ficado sem som. Não. Parece-me que já não nos está a ouvir. Sigamos então enquanto resolvemos aqui também mais esta questão e enquanto eu pergunto ao Paulo o que é que se terá passado. Já me convidava também para responderes um pouco a esta questão deixada pelo Fernando. Qual é que é a tua opinião? Sim, isso é uma questão à parte do que estávamos a falar penso que o Fernando se podia estar também a referir era o facto de os jogadores quando entram agora muitos jovens para a formação já serem encaminhados para uma série de exercícios muito restritos em termos tático-técnicos que depois retiram a magia do drible e da inventividade e da criatividade ao jogo era isso que estávaste a referir talvez, Fernando? Não, claro mas claramente claramente sabes o que é fazer treinar é completamente distinto treinar então hoje a formação e no meu ponto de vista a formação de competição não deveria treinar em sintético mas toda a gente hoje trabalha em sintéticos e não há os buracos e a bola ressalta e nunca sabes como é que ela vai e isso era extraordinário por exemplo eu passava horas com o meu irmão com uma bolinha pequena a jogar contra a parede quem deixasse cair perdia não é? ou de cabeça ou de cabeça etc e hoje não se faz nada disso vão fazer passos inclusive retiram hoje retiram a criatividade aos miúdos retiram-lhe formatá-los de tal forma que tu estás a ver os jogos de futebol são uma seca de todo tamanho então já agora permita-me a pergunta Fernando enquanto resolvemos aqui também a questão do nosso convidado nós conseguimos ouvi-lo e julgo que ele agora também nos esteja eu julgo que agora Paulo nos esteja a ouvir correto? Sim, sim agora estou a ouvir Ok, muito bem não sei se tinha ouvido a questão podemos podemos voltar lá gostávamos gostávamos de saber aqui o seu comentário o seu comentário e a sua análise àquilo que o Fernando estava a dizer que os jogadores hoje em dia estão a perder alguma criatividade estão a ser mais formatados na formação porque esse futebol da rua como ele se chamou deixou um pouco de existir se pensarem um bocadinho e se olharem um pouco às palavras do Fernando quando ele disse que antigamente estávamos a jogar praticamente todo dia repare hoje um atleta vai estou a falar de um atleta de formação vai ao treino e treina uma hora e meia e o resto do tempo vai para casa jogar para a casa e quantas vezes por semana Paulo e quantas vezes por semana pois isso depende do clube não mas duas ou três tirando os clubes de alto rendimento dos grandes clubes a maioria treinam duas ou três vezes por semana tirando esses clubes de alto rendimento os outros portanto comparando essa altura eu lembro-me não queria falar no meu caso pessoal mas posso falar por exemplo eu em casa da minha avó com seis anos levantava-me tomava um pequeno almoço e ia jogar à bola ok e eu à hora do almoço a minha avó chamava-me de longe porque eu estava no lado da igreja a jogar futebol portanto chamava-me para eu ir almoçar e à tarde ia jogar na mesma e depois chamava-me às seis horas portanto veja bem o tempo que passávamos a jogar a jogar futebol não ia dar outro exemplo da escola porque na altura faltava-se à escola para jogar dava-se uns tiros para ir para ir jogar era a realidade eu faltava às aulas para ir jogar futebol e depois vamos imaginar eu tinha duas horas que eu não queria ir e não ia e ficávamos a jogar à bola e depois à noite íamos treinar portanto claro que isto não é exemplo para ninguém mas a quantidade de horas que passávamos a jogar futebol era diferente do que é hoje em dia claramente tirando que lá está as equipas da formação de alto rendimento onde eu falo neste caso particular neste caso eu tive uma agradável surpresa ainda existe muito futebol de rua e treinam com muita intensidade e bastantes horas por semana mas estamos a falar já a um nível profissional muito bem não sei se mais alguém tem algo a acrescentar a este tópico Fernando Ojeimo este tópico é muito rico vou deixar-me só dar-te um exemplo que eu tenho conhecimento e falando dos grandes clubes e falando de Portugal reportando no Portugal só o futebol o clube do Porto replica o futebol de rua ok na constituição no Dragon Force eles têm um campo de fute de cinco para os miúdos que é de que é de areia que é de areia como eram areia terra batida e onde os miúdos jogam passam muito tempo a jogar e sem árbitro inclusiva ok por acaso é excelente o trabalho que eles fazem que o Ricardo faz no Dragon Force e é o único club que eu conheço que faz isto e depois mas também atrás disso há um problema complicadíssimo que os pais não gostam porque os meninos saem de lá todos cheios de terra certo portanto é esta a imagem que temos do futebol mas e é verdade e só voltar a referir porque é importante para mim é extremamente importante e isto é da responsabilidade do professor Vitor Frada esse recriar do futebol de rua na Dragon Force na constituição muito bem força Paulo eu queria só acrescentar aí em relação ao que o Fernando está a dizer esse futebol de rua recriado num campo não é propriamente a mesma coisa ok porque Paulo não é nós sabemos que não é é evidente vamos ver uma coisa vamos ver uma coisa uma coisa é o Fernando estar a jogar na rua ok estamos a jogar dois contra dois na rua em paralelo com o passeio da calçada e com carros a passar com pessoas a passar portanto não é propriamente a mesma coisa mas eu não disse que era a mesma coisa é a recriação é o aproximar dentro do que é possível num campo regular de terra batida e areia onde não tem rede para o lado a bola está sempre a andar são os miúdos que fazem as regras quando é que é falta e etc que era exatamente o que fazia o que acontecia no futebol de rua é evidente que depois falta falta todo aquele ambiente que havia na nossa era na nossa época quando jogámos futebol de rua claro é muito é muito curioso que eu esta tarde até estive a comentar com o Jaime algumas posições do futebol e o meio que desaparecimento do número 10 pelo menos dos esquemas táticos que são vistos claro que há jogadores que jogam um bocadinho mais avançados ou alguns atacantes jogam assim um pouco mais recuados mas aquele tecnicismo acaba por desaparecer um pouco acho que temos dois treinadores hoje acho que é a emissão é a emissão ideal para colocar esta questão acaba por ser também a evolução do futebol e deixar de ser esse futebol de rua uma causa para o desaparecimento desses jogadores um pouco mais tecnicistas e que só jogavam quase para o ataque e para o brilhantismo começo pelo futebol já agora vamos ao Fernando portanto porque acho que estamos aqui com mais questão olha nós para fazermos uma análise desse género teríamos que ir muito mais longe porque o futebol hoje é uma indústria ok e está refém dos resultados ok e se não há resultados não há resultados futebolísticos não há resultados financeiros porque o motor de um bom desempenho financeiro nos clubes são os bons resultados muito bem certo depois aquilo que os seus treinadores depois aquilo que os seus treinadores fizeram eu tenho vindo ao longo dos tempos a fazer com os jogadores retirar-lhes criatividade formatá-los eles próprios eles próprios acabam por entrar nessa formatação que é para mim muito complicada muito complicada aliás não será por acaso que eu sou um fã do futebol do guardiola e do clope pois de resto é um deserto terrível é um deserto terrível embora goste muito do do Jesus mas o ego dele faz-me muito mal às minhas capacidades para o ambiente mais de um treinador que passou pela Arábia Saudita e por acaso temos umas questões não relacionadas mas deixa-me deixa-me só concretizar a questão porque a questão do desaparecimento do leste tem a ver com esta com uma série de contextos ok não é só porque sim não tem a ver só com o desaparecimento do futebol do Rua há uma série de situações porque os resultados e os treinadores chegaram concluíram a maioria erradamente que a ausência do 10 ok lhes daria uma maior capacidade em termos de defensivos ele dava mais homogeneidade para que a equipa perdesse menos perdesse menos vezes a bola ou não só o que é 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 quando está num processo defensivo ela seja mais seja mais compacta mais homogénea pronto mas isto daria aqui pano para mangas para falar sobre este desaparecimento do 10 do futebol daria precisamente eu estou agora aqui a ver o Paulo eu julgo que ele está a escrever mas acho que ele me está a ouvir também certo? sim sim eu estou a ouvir ótimo pronto eu não sei por perceber aqui a pergunta que eu acabei de fazer o que o Fernando estava a responder que se prendia um pouco que eu estive a falar esta tarde com o Jaime e faço aqui em resumo para quem também já nos ouviu lá em casa se acha que pode estar ligado o desaparecimento pelo menos nos esquemas táticos do chamado número 10 daquele jogador que tinha a magia nos pés aquele organizador de jogo aquele jogador que não defendia que apenas atacava acha que isso pode estar ligado também com um bocadinho dessa falta da criatividade que pode vir ou não do futebol de rua sim está difícil está difícil hoje estamos aqui com alguns problemas talvez de ligação com o Paulo não sei se poderão ser problemas direcionados pela internet ou não mas já agora Jaime gostaria de saber também a tua opinião fui a dois treinadores vamos ver ainda se o Paulo vai consertar-nos o seu contributo e esperemos que ele se junte a nós o mais depressa possível mas já agora saber um pouco aqui também a tua opinião enquanto adepto de futebol tal como eu sou eu acho que o Fernando tocou ali num ponto importante acho que o futebol tem-se orientado numa lógica também de reduzir os riscos em que a pressão é tão grande em cima de treinadores e jogadores que começa a haver uma certa concessão quase da defesa acima do ataque e das equipas de algum conservadorismo especialmente se formos olhar para equipas menos poderosas tendo também em conta que o futebol ficou cada vez tem vindo a ficar cada vez mais desnivelado e isso acho que pode ter também contribuído para grande parte das equipas terem menos uma vontade de esplanar o seu jogo ou de colocar em prática uma determinada ideia tática e mais o medo do risco e tentarem fazer um jogo um pouco mais conservador claro que isto sempre aconteceu ao longo da história do futebol mas hoje em dia o futebol também é mais físico os jogadores estão mais bem preparados o campo entre aspas encolheu e portanto os jogadores de recorte mais fino e se cair menos trabalhadores essencialmente na zona do meio campo acabam por também perder com isto mas mesmo assim encontramos os grandes problemas dos treinadores dois e desculpem uma linguagem mas não há outra forma de dizer atenção que o Fernando também é treinador portanto deixava só aqui a atenção é a falta de tomates para para trabalharem os jogadores de maior talento de maior talento porque consideram que é um risco não há risco nenhum vê e tu fizeres uma sondagem aos treinadores do mundo inteiro quantos é que incentivam os jogadores mais talentosos no último terço do campo a correr em todo o tipo de riscos zero ou zero deixa-me só terminar quando um jogador quando um treinador que se diz que é dos melhores treinadores do mundo e isto é um caso muito particular que eu nunca vou engolir que agarra num jogador com um talento brutal chamado Bernardo Silva e é encostado ao lateral esquerdo pelo medo pela falta pelo medo que tinha de colocar o jogador numa zona criativa portanto diz tudo que os tais o treinador moderno ou os treinadores de hoje há uma falta de coragem tremenda e essa falta de coragem tem a ver com várias pode ter a ver com uma série de situações e uma delas que é gravíssima é a falta de talento de capacidade do próprio treinador para lidar com um jogador com maior talento ok e como é o sentido dele Fernando pronto penso que já concluiu vamos seguir em frente eu estou feliz por pelo Fernando ter trazido o tema talento aqui à vela porque eu fiz já já tem sido já tem sido uma frase recorrente nestes direitos mas eu tenho feito como se costuma dizer o meu trabalho de casa e li um longo artigo por acaso esta tarde aqui do nosso convidado do Paulo que possivelmente não vai deixar mentir ele encerra o seu texto com esta frase o talento aprende-se ao longo dos anos julgo que é uma frase que o próprio Paulo pode querer explorar agora bom eu gostei de ouvir a apresentação do Fernando no entanto quando se fala na situação por exemplo do Bernardo Silva há que perceber o contexto certo na altura na altura o Jorge Jesus tinha um contexto tinha uma equipa e provavelmente o Bernardo não lhe dava tantas garantias como dava o jogador ou os jogadores que estavam na posição dele foi encontrar aliás o que de melhor lhe aconteceu foi ele ter saído para um clube que lhe deu oportunidade para ele mostrar esse talento ou seja foi encontrar um outro contexto numa equipa que estava necessitada de um jogador das características dele e portanto o treinador conseguiu potenciar isso ao máximo e o talento dele porque certamente o Jorge Jesus sabia que ele tinha que ele tinha este talento que ele está a evidenciar agora eu sou dessa opinião o talento depende do contexto onde se está inserido porque reparo bem vamos imaginar o Messi se tivesse nascido na Guatemala ou na Nicarágua e tivesse feito a formação toda dele lá era o jogador que é hoje certamente que não portanto ele já nasceu costuma-se dizer que o talento já nasce com a pessoa ok uma parte sim mas a outra parte tem que ser trabalhada porque e tem que ser trabalhada no contexto certo com as pessoas certas na altura certa porque nesse trajeto todo o jogador pode ser mal aconselhado quer por por pais quer por agentes quer por treinadores pode não ter a metodologia certa para ele para ele evoluir pode eventualmente não ter o treinador certo para apostar nele na altura certa portanto é um conjunto de fatores e por vezes até mesmo diria que intrínsecos ou seja porque eu sou desta opinião nós desenvolvemos-nos muito mais facilmente na dificuldade do que na facilidade portanto estamos a imaginar a história do Cristiano Ronaldo toda a gente sabe um miúdo que sai da Madeira com aquela idade e vai viver para Lisboa sozinho sem os pais sem os irmãos portanto por aí podemos ver esta vontade que ele demonstra ainda hoje já vem desse tempo agora poderia tê-la perdido com o tempo também portanto isso já é intrínseco já está lá dentro já depende de cada um eu por vezes gosto de dar alguns exemplos que eu conheço e posso eventualmente dar um ou outro meu é evidente que quando nós nos sentimos questionados quando nós nos sentimos se calhar não tão apreciados postos em causa nós ficamos alerta os nossos sentidos ficam alerta nós queremos provar e por aí encerro com a questão do que se vê hoje na formação que é toda a gente quer que o filho jogue todos os filhos têm a qualidade para jogar se não joga com o pé-treinador portanto eu nunca eu nunca tive o meu pai por exemplo nunca nunca falou com um treinador meu nunca meu pai viu um jogo meu na formação acha que isso foi positivo já agora foi extremamente positivo extremamente positivo porque deu-me essa força interior que eu falava há pouco deu-me alguma autonomia também exatamente deu-me alguma autonomia mas deu-me sobretudo uma força interior imensa de conquistar aquilo que eu queria e que sabia que não tinha mais ninguém para para o fazer portanto tive que ser eu não havia mais ninguém hoje em dia é diferente hoje em dia é diferente porque o papá até vai levar o menino à escola de carro portanto é tudo um conjunto aliás se vermos bem hoje em dia os grandes jogadores do mundo vêm ainda onde? não vêm ainda da América do Sul e da África ah mas sempre vieram está bem mas aqui na Europa também havia grandíssimos jogadores e não digo que não haja continua a haver continuam a haver mas cada vez menos precisamente por causa disso porque na dificuldade as pessoas e eu felizmente contactei com essa com essa realidade estou em contato com essa realidade todos os dias e vejo a dificuldade que eles têm para para conseguirem aquilo que eles querem e as dificuldades que eles passam para conseguir aquilo que eles querem o espírito de sacrifício a resiliência para vos para terminar eu tenho eu tenho um jogador que faz cerca de uma hora de patins e linha para vir treinar uma hora para cá e uma hora para lá portanto isso são coisas que já diz muito esse jogador certamente tem tem um espírito de guerreiro um espírito de conquista totalmente diferente do que um jogador normalmente e sempre foi esses tipos com mais com essa com essa com essa com essa capacidade de trabalho de espírito de sacrifício normalmente eram sempre aqueles os mais os mais nabos os com maiores dificuldades em termos em termos de talento e isso normalmente normalmente é verdade normalmente é verdade mas a descrição do talento é evidente que tu vais aprendendo quanto mais treinas mais evoluís sem dúvida sem dúvida sem dúvida sem dúvida sem dúvida se tiver se tiver inserido no contexto certo com a metodologia com a metodologia sábio e treinar muito e treinar mal e treinar muito e treinar mal não é bom veja-se o exemplo do Luxemburgo e complexo exatamente muito complexo pronto meus senhores acho que vamos também aqui seguir um bocadinho o nosso tema começámos por falar também um pouco da carreira de enquanto jogador já falámos aqui também um pouco da carreira enquanto treinador temos algumas visões bastante apreciáveis até do do nosso convidado do Paulo Gomes eu só queria encerrar essa carreira de jogador com a viagem para o Luxemburgo nós somos um jornal para a diáspora foi treinar foi jogar aliás para o Luxemburgo já numa idade algo avançada enquanto jogador se bem me recordo e depois a partir daí fez toda a sua carreira de treinador a que é que se deveu esse convite de ser de Portugal ir para o Luxemburgo assim na altura eu creio que as fronteiras se calhar o Fernando aí pode-me ajudar porque eu de memória não sou muito bom mas sobretudo sobre datas estamos a falar 2008-2009 pelos meus dados eu ia falar antes o caso Bosman é que libertou as fronteiras para os jogadores poderem sair para o estrangeiro e eu creio que foi aí aos meus 27 anos mais ou menos 27 para 28 aí é que os jogadores começaram a sair para o Chipre para todo lado portanto eu sempre na altura alimentava esse objetivo de poder sair para o estrangeiro e assinei na altura um contrato com um empresário americano que me prometeu que me levava para os Estados Unidos ou para o Canadá e eram dois era era o meu principal objetivo era esse era terminar a carreira nos Estados Unidos ou no Canadá não não surgiu 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 mais tarde um convite daqui do do Luxemburgo nomeadamente do Amba e Fica e pronto acabei por vir cá e ver as condições que me eram apresentadas e acabei por por ficar cá tu chegaste ao Amba o Ádamo já estava já estava ou não? não não foi o Ádamo veio antes de mim veio antes de mim sim sim o Ádamo o Álvaro Gregório o Ruka exatamente o Ruka jogou comigo no Futebol Clube do Porto o Ruka e era craque com oito anos era um craque mas estivesse com o meu sobrinho estivesse com o Ruka estivesse com o meu sobrinho com o Marco provavelmente Marco Almeida não o Marco veio mais tarde veio mais tarde o Marco não começou nas escolinhas certamente deve ter começado não o Marco foi o Marco foi do académico do académico para do ganho de Viseu para o Porto com 15 anos ah pois pronto eu saí antes entretanto Paulo e já agora esta mudança para o Luxemburgo o Luxemburgo não é um campeonato profissional a primeira liga não é um campeonato profissional foi com o estatuto para apenas jogar e a compromessa de trabalho como é que foi como é que foram esses primeiros tempos no clube e no país agora assim eu foi caricato porque quando eu cheguei cá o clube falou-me em trabalho mas eu nunca tinha sempre fui jogador profissional nunca tinha passado por isso o que aconteceu foi que eu joguei duas partidas creio e falei com os responsáveis do clube e disse que na altura se não me fizessem um contrato profissional eu que regressava regressava a Portugal e assim fizeram portanto fizeram-me um contrato profissional e eu fiquei como jogador profissional aqui se os meus apontamentos aqui também estão corretos ainda em 2008 2009 começou a treinar os juniors do Amo Benfica é verdade? eu comecei mais abaixo eu comecei por treinar os infantis enquanto ainda jogava portanto exatamente no mesmo ano quando eu assinei contrato profissional com o clube fiquei com a responsabilidade de treinar os infantis do clube e foi aí exatamente que eu comecei sim então esta veia de treinador já estava a surgir enquanto jogador essa veia de treinador surgiu tinha eu vinte vinte e um jogava no Oliveira do Hospital num célebre jogo em que a minha equipa eu era o médio defensivo e e tinha que na altura o médio defensivo não era o que é não é o que é hoje o médio defensivo na altura tinha que correr muito roubar muitas rodas e tinha que ser muito agressivo dar umas porradas era mais um boxe to boxe depois é curioso que eu também vi no seu no seu facebook um dos últimos vídeos que publicou pronto uma jogada um pouco mais mais dura mais dura em prol da da equipa pela pela legenda diz mas era mas era tudo era tudo eu nunca magoei ninguém que eu saiba até que foi uma entrada à Paulinho dos Santos para fazer situar não era violento não era violento não era mas mas dizia eu que portanto essa 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 vinda aqui para para começando então na na formação em Oliveira do Hospital surgiu num jogo que a nossa equipa eu recuperava a bola entregava-nos os médios que jogavam à minha frente e os médios partiam para o ataque com uma uma velocidade tremenda perdiam a bola e passado cinco segundos eu já estava a tentar recuperar outra vez e pá e aquilo começou-me a fazer trabalhar e já nessa altura eu dizia eu lhes dizia a eles com 21 anos e por acaso com um senhor que foi meu treinador eu tive a felicidade também de ter grandes treinadores um senhor chamado Rodrigo Moura que é de Viseu não sei se ele ainda é vivo nunca mais tive notícias dele excelente pessoa não me conhecia de lado nenhum e com 21 anos deu uma abraçadeira de capitão já nessa altura percebia que nós perdíamos a bola muito rápido portanto e depois o sacrificado era eu que eu tinha que andar atrás deles e sobretudo andar atrás dos melhores jogadores que lhe era pior portanto surgiu a partir daí e com alguns como eu disse alguns treinadores de qualidade que eu tive nomeadamente o senhor Ulisses Moraes também que já me dizia que eu com 25 anos dizia tu vais ser um bom treinador portanto é porque ele já via que eu dentro do campo tentava ser a extensão do treinador muito bem aqui também no seu palmarés na sua carreira como um treinador estava aqui a contá-los passou por 10 clubes repetiu alguns clubes na sua carreira mas um dado que eu achei até curioso durante a minha pesquisa foi que os seus primeiros anos e até os seus primeiros jogos nas equipas que foi encontrando e muitas como se sabe entrou nelas num num contexto algo desfavorável equipas que lutavam para não descer e que acabavam por ter bons resultados no final da época como é que acha que esse é o seu segredo acha que é um treinador que consegue inverter o acontecimento a mentalidade de um balneário está a falar como treinador claro que sim como é que se define enquanto treinador para quem chega e tem estes resultados que acabam por ser o seu histórico revela isto primeiro isto é assim depende do ponto de vista você está a ter esse ponto de vista há quem tem um ponto de vista diferente e é o tal ponto de vista eu deixo a questão no baixo e deixo também aqui para debate porque o Fernando com certeza também se há de definir como treinador que também foi e o Jaime também há de ter o seu treinador preferido digamos assim não é isto é a tal questão do copo meio cheio e meio vazio e a questão de quando nós apontámos o dedo ao treinador que falhou eu lembro por exemplo do grande trabalho que o Carlos Carvalho fez quando foi agora para o Schwannsia o Carlos e o Bruno Lages desceram de visão certo portanto mas a equipa estava completamente morta e eles chegaram lá e conseguiram resgatar a equipa colocar a equipa na senda das vitórias e se por algum motivo o campeonato tivesse mais três ou quatro jornadas eles tinham salvo a equipa da descida de visão portanto tudo depende do assim excusam de anda toda a gente à procura do novo Mourinho isso não existe ok isso não existe claramente pelo menos para mim não existe um bom treinador sem bons jogadores ponto ponto agora por vezes como falou e bem nessas equipas onde eu cheguei algumas das vezes cheguei a meio da época porque as circunstâncias e para trabalhar aqui é bastante difícil extremamente difícil para se ter oportunidades principalmente para quem vem de fora é extremamente difícil e portanto as oportunidades surgem num contexto totalmente desfavorável eu posso lembrar aqui um ano que eu cheguei ao Overcourt isto a dois meses do final da época uma equipa de segunda liga não ganhava há seis meses portanto não tinham vitórias há seis meses e nós chegámos eu cheguei para o primeiro treino fui ver as condições aliás na Vaispa tinha ido ver as condições aquilo era umas condições horríveis horríveis não tinham o mínimo de condições mas tinha matéria-prima ou seja eu já tinha visto a equipa jogar a equipa tinha alguma qualidade tinha jogadores sobretudo a nível ofensivo com muita qualidade e pronto e nós lá conseguimos colocar a equipa a ganhar uns jogos e conseguimos colocar a equipa na barragem que é uma final aqui estilo playoff para a subida ou descida de divisão correto? Exatamente eu já tinha ganho no ano anterior com o Mulambac para subir à segunda liga e no ano a seguir ganhei com o Abercorn também para não descer portanto conseguimos salvar a equipa em dois meses que era uma coisa impensável mesmo mas e trabalhar nessas nessas condições e deu-me um background enorme sobretudo para onde estou hoje saber dar o valor ao passado e e lá está é aí que nós crescemos na dificuldade muito bem já agora Fernando a mesma pergunta acaba por ir para si também um pouco como é que se define ou definia enquanto treinador enquanto líder do balneário não eu como tudo na vida foi sempre um 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 tipo uma atitude completamente ativa foi sempre um revolucionário foi sempre um tipo que gostou quando fazemos as coisas teremos que fazer porque nos dá prazer ok temos que isso fazer porque nos dá prazer e para mim o futebol eu concebo como um futebol como um jogo em que capaz de agarrar os espectadores se eu não consegui fazer isso e seja com a equipa que os minutos tenham 10 ou 11 tenham sejam séniores se tu não conseguires transmitir isso para as tuas equipas então ficas em casa vais plantar couves ou outra outra coisa qualquer portanto eu gosto eu gosto de um sou um fui sempre fui sempre aliás um tipo um treinador claramente que era obcecado pelo futebol de ataque nunca me preocupei se eu perdia se eu ganhava por 5 ou 4 ou por 3 a 2 a minha preocupação era sempre marcar mais um golo do que do que do que do adversário era sempre eram equipas sempre muito muito irreverentes e onde e onde era aquele o início da conversa todo o jogador que eu percebesse que tinha de facto capacidades no um para um capaz capazes de fazer a diferença e nós treinávamos isso até a exaustão o último terço não havia não havia não havia condicionantes de ordem tática inclusive o meu primeiro ano que eu treinei eu joguei até aos 35 e depois nós descemos a 3ª divisão nacional na altura a equipa não tinha dinheiro maior de água e e conseguiram convencer-me a ser treinadora e tudo aquilo que eu tinha aprendido e tinha feito para trás serviu-me para não pôr em prática ok? porque os erros eram enormes era horrível o conceito que havia sobre o que era o futebol tanto que tanto que colegas meus que eram pessoas de educação física e que passaram passaram a ser meus colaboradores eles diziam mas tu és louco exatamente eu quero transportar essa linha para frente tanto que colegas meus que eram pessoas a primeira vez estamos a falar em 1995 em que uma equipa naquela altura deixou de fazer as tradicionais pré-épocas em que passavam as duas primeiras semanas andávamos a correr por tudo quanto era sítio e a fazer tudo menos jogar a bola vocês não têm nem ideia eu penso não sei o Paulo tem as 45 se calhar ainda não sei se apanham a essa altura as pré-épocas eram absolutamente eram horríveis e eu na primeira reunião que fiz com os meus colaboradores deixei-os bem claros meus senhores eu quando vou jogar bilhar não vou correr à volta do campo à volta do bilhar para aprender a jogar portanto eu quero que o treino seja entre 90 a 95% com base daquilo que é o jogo desenrasquem-se como é que vão fazê-los vocês são professores são formados são licenciados em desporto futebol portanto desenrasquem-se e foi assim e de facto com equipas com equipas onde nunca mais me esquece dois anos seguidos em que tínhamos que andar a fazer uma pré-época onde tinha 40 50 jogadores para escolher jogadores que saíam das camadas jovens e porque não tinham o talento necessário para fazer parte das equipas e então voltei a revelas dias a fio para conseguir fazer uma equipa e fizemos e o distrito Alviseu o primeiro distrito Alviseu era muito complicada na altura muito muito complicada muito complicada e com equipas com base em jogadores jovens formados no clube e alguns que foram recuperados a terminar em terceiro lugar em quarto lugar e por isso lá Oh Fernando peço desculpa estamos a entrar aqui também nos últimos minutos nos últimos dez efetivamente aqui da nossa do nosso estamos a terminar isso que é importante dou-lhe neste momento 20 segundos o futebol para mim é concebido vale a pena vale a pena jogar num risco eu quando vejo começo a ver o jogo de futebol onde o risco é zero por parte do treinador eu mudo canal vou ver os malucos do risco pronto fica 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 a análise um pouco mais agressiva um pouco mais ofensiva eu sou romântico gosto do futebol bem jogado do Fernando eu podia perguntar-lhe se fazia parte de um grupo de adeptos que há uns anos entregou entregou uma carta à direção do Bayern de Bonico para despedir o Guardiola porque o futebol dele era muito maçador mas isso pode ficar para outra altura e não sei se os outros convidados gostariam desta questão mas pronto Paulo vamos agora um bocadinho até às Arábias que é onde devia estar agora não é verdade sim sim de facto deveria estar mas dado esta pandemia estamos todos confinados um pouco este papel vocês nunca me dão oportunidades de colocar questões nos nossos convidados meu caro tem que ter pergunta ao Paulo não mas vamos ter vamos ter e eu prometo que vai ter oportunidade deixe-me só finalizar aqui com as últimas questões e dou-lhe essa oportunidade agora aqui no final fica completamente prometido Paulo uma economia peço desculpa aqui uma pandemia que está a afetar toda a gente a nível global teve a sua oportunidade de ir para a Arábia Saudita com certeza que nunca previu isto que está a acontecer agora desde que chegou como é que foi a sua adaptação e vamos fazer assim a pergunta um bocadinho mais resumida como é que foi a sua adaptação desde que chegou já que não previa isto e como é que tem sido a sua vida desde que teve que voltar para Portugal e já agora quando é que espera regressar como é que está no fundo a viver toda esta questão enquanto profissional de futebol bom isso são muitas perguntas numa só poderei falar a elas se for necessário ok a oportunidade surgiu e era uma coisa para a qual eu me preparei a adaptação foi vamos dizer que foi um pouco difícil porque a cidade é islâmica e tanto é um pouco fechada ao contrário de Geda Geda é uma cidade já mais aberta e basicamente nós estivemos focados só no trabalho o clube neste momento é o terceiro classificado da primeira liga portanto tínhamos muita responsabilidade tenho muita responsabilidade no clube e temos que estar completamente focados a 100% no que é o nosso trabalho muito bem pronto e eu perguntava-lhe já agora a minha pergunta podia ser mais resumida com um antes um durante e um depois portanto vamos então até ao depois quando é que espera regressar nesta altura o campeonato está parado algumas equipas querem que ele termine e estamos a falar da liga profissional portanto eu penso que vai que vão cancelar os campeonatos e a época vai começar naturalmente em agosto como foi nesta época Nós temos neste momento o Alueda eu julgo que até esteja-se na terceira posição não sei se consegue confirmar esse dado e na sua opinião o campeonato deve ser cancelado e voltar a acontecer um novo campeonato do zero ou as classificações devem ficar tal como estão e ser atribuído o título a quem está em primeiro por exemplo a questão de atribuir o título nesta altura é complicado porque está o Alilal e o Al Nasser do Rui Vitória do Rui Vitória precisamente estão na luta creio que o Alilal tem alguns pontos de vantagem não muitos mas tem 5 creio eu é difícil nesta altura e a luta pela Europa pela Europa não mas pelas competições asiáticas está on fire o Alali tem ainda condições para chegar lá também o Eda está em terceiro nesta altura penso que se não estiverem reunidas as condições sobretudo de saúde para toda a gente acho que tem que terminar desta forma como está e manterem a classificação na questão da atribuição do título já não estou muito de acordo aceitarmos a classificação assim como ela está mas atribuir o título acho que é um bocado exagerado muito bem gostaria então caso o campeonato fosse completamente encerrado que então em jeito de resumo as classificações mantivessem como está e as equipas que primeiro, segundo e terceiro lugar que fossem então selecionadas para as competições asiáticas da próxima edição seria assim? exatamente e que impacto é que isso teria no Al-Oedá tem-se ouvido falar bastante do Al-Nassar e também do Al-Hilal por causa dos crónicos treinadores portugueses Rui Vitória e também o Jorge Jesus que agora também já deixou deixou Portugal também também esteve em Portugal graças à Covid-19 qual é que é o impacto para um clube como o Al-Oedá participar nessas nessas competições? para já esse é um dos objetivos da administração a administração tem está a fazer tem um mandato para quatro anos e quer ser um dos clubes de topo da Arábia portanto nesta altura tudo leva a querer que esta época está a ter sucesso creio que é o principal objetivo do clube é estar nas competições asiáticas se é na Champions melhor ainda muito bem temos sensivelmente três minutos vou dar agora a palavra ao Fernando para colocar a questão aqui ao nosso convidado e Jaime com certeza a seguir também poderá dizer o seu comentário e encerraremos aqui este direto apenas com algumas notas nessa tua experiência nas Arábias o que é que o que é que a Europa pode pode aprender com o futebol lá Paulo eu não sei se conseguiu escutar não conseguiu ouvir mas quanto é que escutou-me a mim eu estou a ouvir a questão já me respondeu pode aprender com o futebol lá portanto o que é que eu posso aprender com o futebol lá não 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 o que é que o futebol lá eu penso que nós temos estamos sempre a aprender seja no futebol árabe seja no futebol luxemburguês por muito que muita gente isso é outra questão muita gente não respeita o futebol luxemburguês e nós somos vistos com outros olhos no exterior e esse é um grave problema mas que os luxemburguês não estão minimamente preocupados mas quem sai daqui tem que que tem que provar ainda mais que é 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 que tem qualidade nós podemos aprender com qualquer com qualquer com qualquer futebol a Fernando sobretudo com a cultura a cultura a que a que é muito rica e que nos faz ter um maior maior conhecimento do que do que é a vida das outras pessoas a cultura de outros países a nível de futebol muito profissionais muito respeitadores muito pontuais com um amor enorme pelo jogo portanto senti sempre um enorme respeito pela figura do treinador que é uma coisa que hoje em dia sobretudo aqui na Europa e então no Luxemburgo é melhor nem falar mas um respeito enorme pela figura do treinador e isso é uma das coisas que me faz melhor é esse respeito sentir esse respeito da parte quer dos jogadores quer dos dirigentes do clube muito bem Jaime algum comentário a tecer estamos a chegar sensivelmente a uma hora de emissão eu gostaria de colocar uma questão ao Paulo porque temos visto vários treinadores portugueses também a marcar em presença no futebol árabe Pedro Emanuel Alder Cristóvão Jorge Jesus e o Ben Vitória é claro que já mencionaram eu perguntava se o futebol árabe tem potencial para no futuro se tornar um futebol altamente visionado no resto do mundo ou se ainda falta muita cultura futbolística para que as competições asiáticas possam ganhar mais visibilidade aqui na Europa eu perguntava se passamos agora aqui também um curto compasso espera porque o nosso convidado está aqui a ouvir a emissão com algum delay que está neste momento a escutar a questão do Jani e prontamente também irá responder para que as competições asiáticas possam ganhar mais visibilidade aqui na Europa é assim o jogador asiático o jogador asiático não está a grande maior parte do jogador asiático não está preocupado em jogar na Europa o jogador asiático vive muito bem lá e não precisa de jogar na Europa o jogador asiático precisa de jogar nas grandes equipas da Ásia e é suficiente para eles isso é um ponto agora eu não ouvi a pergunta na totalidade mas falou nos treinadores portugueses e sem dúvida nenhuma que os treinadores portugueses têm feito um trabalho imenso na Arábia o Jorge Jesus numa grande equipa também fez esse trabalho o Pedro Emanuel com uma equipa de menor dimensão conseguiu vencer a taça e isso claro que abre portas e deixa-nos com mais responsabilidade portanto é com essa carga de responsabilidade que eu vejo em todo lado onde nós vamos temos que fazer um trabalho acima da média para abrir portas e no fundo para confirmar aquilo que os outros fizeram de bom hoje temos o Jorge Simão lá também está fazendo um excelente trabalho no Alfeia e outros tem feito também o Guerrino na segunda liga também está em primeiro lugar por acaso foi meu em treinador também está hoje em segundo lugar na segunda liga certamente na próxima época estará presente na primeira liga e é um campeonato muito competitivo com jogadores estrangeiros de muita qualidade e eles querem cada vez mais que seja cada vez mais mais competitivo ainda e creio que na próxima temporada também agora com esta crise ainda muito mais jogadores de qualidade irão certamente para esses mercados porque tem outro poder de compra que não existe aqui na Europa cada vez está mais difícil muito bem meus caros eu vou dar por terminado aqui o painel de hoje penso que também já foi tudo dito quero agradecer em particular ao Paulo Gomes foi um prazer também tê-lo aqui connosco neste terceiro episódio do Bom Dia Vai à Bola um quadro onde semanalmente também lhe vimos trazer as novidades e debater alguns dos assuntos futbolísticos da semana que ocorreu gostava então de terminar com as simples notas estamos hoje a dia 18 de maio de 2020 dia em que o Boa Vista comemora 19 anos desde que foi campeão nacional também no dia 18 de maio portanto parabéns ao Boa Vista já passaram alguns anos temos tido dois crónicos campeões em Portugal ultimamente com um domínio um pouco mais para os lados de Lisboa mas ainda assim um feito histórico o único campeonato que o Boa Vista conseguiu e uma das poucas equipas extra três grandes a conseguir um campeonato português muito obrigado aos três e muito boa noite a todos obrigado boa noite abraço e aí Vamos lá.